Fala aí galera, beleza? Aqui tá falando é o Stroyter e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo review Dessa vez aí eu vou tá fazendo o vídeo review da Kukri Dia das Bruxas, mano Eu já quero agradecer aqui ao Mano7 que foi quem emprestou a conta aí pra fazer o vídeo Muito obrigado, mano, pela confiança aí que você teve, valeu mesmo de coração E, cara, sem muitos delongas, vamos lá, velho, vamos começar aqui falando, mano, de como você pode adquirir ela, cara Você pode adquirir ela, mano, no Mercado Negro Ela tá na caixa do Dia das Bruxas, que é uma caixa que vem três armas, mano A K47 Dia das Bruxas, a Mouser Dia das Bruxas e a Kukri Dia das Bruxas Então, ela não é o prêmio principal, o prêmio principal é a K47 e cada caixa dessa custa 1.300 de ZP E só lembrando, cara, essa caixa é sazonal, ou seja, na próxima atualização tudo indica que vai sair, beleza? Mas, cara, já vamos falando aqui do dano dela, mano O Slash dela, que é o botão direito na cabeça, tira 100, no estômago 70, no peito 70, nos braços 50, nas pernas 50 e nos pés 50 O Stab dela, que é aquele mais forte, tá ligado? É esse aí que vocês acabaram de ver Ele tira 100 na cabeça, 100 no estômago, 100 no peito, 100 nos braços, 100 nas pernas e 100 nos pés Isso era pra dizer que tira 100 em tudo, né, mano? Mas, galera, como vocês podem ter visto aí Eu não sei se vocês assistiram o meu review da Kukri Que eu fiz o vídeo review da Kukri Royal Dragon Quem não viu ainda, eu vou deixar o link aí na descrição Porque eu vou fazer algumas comparações aqui Como vocês podem ver aí, quem assistiu o vídeo review da Kukri Royal Dragon, mano O dano é o mesmo, não muda em nada Ela não muda em nada em todo sentido, tá ligado? Não tem diferença pra Kukri Royal Dragon Mas, muita gente aí vive me perguntando O Stroid, mano, eu rodo nessa caixa, velho Mano, se eu fosse você, tivesse um CP Um CP sobrando não, mano Se eu fosse você, eu colocaria CP pra rodar, tá ligado? Porque, além de ter várias armas boas, como no caso a Kukri Que é uma das... mano, é... Vai falar a verdade, pra mim, eu acho que uma das melhores armas brancas do jogo é a Kukri Essa aí, com certeza, tá entre as tops Eu acho que elas que só ficam pau a pau com a pá, mano Porque a pá é pá, mano O bagulho apelão que eu acho, na moral Mas, voltando aqui, o fato de comprar, mano Se você, mano, põe o CP Tenta tirar, porque, mano, é um bagulho sazonal A partir do momento que você tirar, cara, sua conta Mano, vai ser muito valorizada Sua conta vai ficar Porque, mano, é um negócio sazonal Quando fizer a próxima atualização O bagulho já vaza da loja Então, ninguém mais tem chance de comprar, beleza? Mas, mano, em termos de diferença Entre a Kukri normal e a Kukri Dragon Não tem diferença Vocês estão ouvindo aí, ó O Slash é a mesma coisa O dano é a mesma coisa A distância é a mesma coisa E a galera me pergunta De como é que eu jogo de Kukri, Stroy Eu posso jogar de Slash, de Stab Jogo como, mano? Cara, de Kukri dá pra jogar, mano É dos dois jeitos Porque ela é uma arma muito boa Tanto no Slash como no Stab Cara, se você for jogar no Stab É aquele que é mais fatal, tá ligado? Pegou e já era Porque ele tira 100 em todo canto Mas, se você for Eu recomendo você sempre jogar no Slash Porque é fatal Mas, se você tiver num canto apertado, tá ligado? Você mira mais ou menos assim Na altura da cabeça, mano E sai dando Slash, cara Porque ela, vocês podem ver O Slash dela na cabeça é 100 Com exceção se o cara tiver de capacete Que qualquer Kukri tira 88 Qualquer Kukri que eu vi no CF É ela ainda, beleza? Mas, cara, é só isso aí O que eu tenho que falar Não é muita coisa Porque eu já fiz da Royal Dragon Eu fiz mais detalhado e tudo Beleza? Mas era só isso aí, galera Eu queria já aproveitar Que sobrou o resto de vídeo aqui E agradecer pelos 4 mil inscritos, mano Eu não vou fazer vídeo especial Porque, mano, se eu vou estar Fazendo vídeo especial A cada mil inscritos que eu ganho Cara, eu vou ter que Não porque eu tô ganhando muito, tá ligado? Mas eu vou ter que ficar fazendo vídeo De vez em quando, mano? Então eu vou fazer Quando chegar a 5 mil inscritos, beleza? Mas muito obrigado de coração aí a vocês Vocês sabem, mano Que, cara, vocês são demais São aqui que estão me ajudando Que estão dando like nos vídeos São vocês Então, mano Obrigadão de verdade Vocês moram aqui, ó Fundo do coração, mano E tamo junto, galera Beleza? Então, se você gostou do vídeo aí Deixa teu like pra me ajudar Compartilha pro teu amigo Vê, mano Tua avó Tua mãe Não, eu tô de zoa, mano Mas é isso aí, cara Meu Twitter e meu Facebook Tá na descrição Falou, galera E até mais Fui Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON